pedir permissão para invadir um lugar que foi invadido peraí, a pessoa entra dentro da casa do outro cara se apropria da casa da pessoa aí digamos que o dono da casa vai lá, entrar lá e expelir o invasor aí o invasor pede permissão, mas com que permissão que você está me expelindo daqui, com que permissão que você entrou aqui na minha casa que é a sua, que eu invadi é mais ou menos nessa pegada aí, né chega a ser engraçado, como diz aí o jornalista, que mundo paralelo é esse que eles gente que mundo, qual é o mundo não dá, parece uma piada, entendeu, parece muito uma piada, não tem como não rir de um assunto desse, né na França, Lula recebe críticas de aliados esquerdistas por apoio abacate maduro e a rúznia, né é só que isso não chega aqui no Brasil entendeu, essas notícias só chegam para o pessoal de direita não chega para o pessoal de esquerda porque o pessoal de esquerda eles tem como mídia, né como a fonte da verdade aquela mídia lá a fonte da verdade gente atualmente é tão pequena, né não procura sair da caixa para para procurar a verdade por si só como fez o pessoal da direita eles viram, viram informação, mas peraí alguma coisa está errada começou a procurar informação na não na fonte é, na fonte, né na fonte da informação não no nos jornais nos sites né você olha no site e vai lá na fonte vê se bate aí as coisas, né e tem mais uma aí uma notícia aí de que muita gente está ajudando aí o o bolso, né que o bolso dele mesmo foi bloqueado e aí então muita gente está ajudando ele aí para pagar aí algumas coisas, né tomara que consiga mesmo a essa ajuda aí as pessoas entenderam aí o o código, né quem quiser é só ir lá no 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 alguns canais aí que estão o Gustavo Gai Magno Malta tem lá o o PX dele lá para poder estar dando essa fortalecida aqui os caras estão tentando lascar o bolso do bolso o 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